Só para o doutor Domingos, eu acho que a pergunta do Marcos, ele não teve a oportunidade de respondê-la. Então, eu queria perguntar ao doutor Domingos, repetindo a pergunta do Marcos, como podemos saber se um tribunal de postos está sendo efetivo em sua fiscalização dos FMS? Existe alguma métrica em particular ou um conjunto delas? Doutor Domingos? Perfeito. Não, não existe aí uma métrica, né? Na realidade, você tem que avaliar se tem o setor de registro de atos pessoal, se tem o setor de previdência mais específico, auditoria previdenciária. Também tem um detalhe, por exemplo, que no Tribunal de Contos do Estado, agora está sendo feito um processo de fiscalização na folha de pagamento mais efetivo, já que antes, as prefeituras e tudo, eu tinha que mandar para o tribunal os empenhos de maneira eletrônica. Agora, estão tendo que mandar também o sistema da folha de pagamento. Então, o Tribunal de Contas está tendo acesso à folha de pagamento. Então, isso tudo vai aumentando a efetividade do sistema. Mas é até uma boa dica aqui, porque existe um programa de qualidade dos tribunais de contas, de efetividade das fiscalizações, pode ser trabalhada aí para ser construída uma métrica sobre isso. Mas hoje que não há essa métrica exata e mesmo muitos tribunais ainda não têm uma equipe específica de fiscalização previdenciária. Eu já posso fazer, então, as considerações finais? Sim, sim, pode sim. Perfeito, é. Antes, eu só quero aqui registrar, o auditor Gustavo lembrou bem da questão do CRP. O CRP é uma coisa que motiva, na verdade, pressiona um pouco os prefeitos a buscar sustentabilidade previdenciária, na medida porque, se ele não cumprir a CRP, ele fica sem as transferências voluntárias, isso incomoda muito aos prefeitos. De certa forma, se não fosse por isso, muitos prefeitos não se interessariam muito em, de certa forma, em colocar o sistema em dia. É uma pressão mais imediata, porque a fiscalização do Tribunal de Contas ainda costuma ser um pouco, chega um pouco atrasada, embora nós estamos procurando dar mais efetividade também. que, muitas vezes, o prefeito, o gestor de RPPS, com a risca de ficar sozinho na gestão do prefeito, o abandonar. Mas o prefeito não pode fazer isso, porque, na realidade, o município é punido com a perda do CRP e, no futuro, o prefeito também pode ter suas contas rejeitadas. E, agora, tem um detalhe. Com a reforma da Previdência, o CRP foi constitucionalizado. É que, antes, havia uma dúvida se podia ou não cobrar. Até o Ricardo colocou, tem muita norma da Previdência, que é norma federal, que não é lei. Agora, pelo menos, o CRP está constitucionalizado. Então, o Gustavo lembrou da questão do CRP muito bem. E o Ricardo lembrou da questão da LRF. A LRF foi boa no contexto das contas públicas, mas ela teve uma falha na questão previdenciária. Por quê? Ela não exige, quando você vai criar cargo, você vai criar aumento de servidor, apenas exige, e tem que estar no orçamento, tem que estar na LDO, mas o correto é que exigisse que, também, para alguém criar um cargo, para alguém criar, dar um aumento de servidor público, tem que ter sustentabilidade atuarial. E, muitas vezes, você cria um cargo e tem como pagar no ano e nos dois anos seguintes. Mas você não sabe se aquilo tem sustentabilidade para o futuro, qual o aumento que vai resultar no cálculo atuarial aquilo. Então, acredito que foi um ponto que faltou e acredito que deva ser corrigido a qualquer momento, de você exigir que qualquer aumento de gasto público de pessoal, que é uma despesa de caráter obrigatório permanente, também esteja fundada no cálculo atuarial, na despesa futura de longo prazo. Então, falando sobre isso, ressaltando aqui o que vocês colocaram, eu quero que estão fazendo as considerações finais, desejando que esse debate continue, esse debate fica gravado nesse canal, para as pessoas poderem assistirem, poderem continuar fazendo os seus questionamentos. Hoje não deu para responder a todos aqui, mas eu acredito que, nos próximos debates, nós conseguiremos responder isso. Muito obrigado, devolvo a palavra a você aí, agradecendo o convite, e estamos sempre à disposição.